A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros de Uberaba encontraram hoje o corpo de uma mulher em uma área de vegetação na zona rural da cidade. A vítima já foi identificada. Infelizmente, é uma história que nós estávamos acompanhando na esperança de ter um desfecho completamente diferente. A mulher que foi encontrada morta hoje é Fiamada Silva Bento, de 31 anos. Essa moça que aparece na tela do Cidade havia desaparecido na cidade de Uberaba depois de sair para ir a um barzinho com os amigos. Ela teria voltado para casa em uma manhã de sábado no mês passado e desde então a família não teve mais notícias. Nós mostramos o desaparecimento, a família fazendo esse apelo por causa do desaparecimento da Fiamada aqui no Cidade na semana passada. A Gabriela Francis, inclusive, esteve com a família, tem acompanhado de perto aí todo o trabalho da polícia, que infelizmente terminou hoje da pior forma possível. Gabi, o que a polícia já conseguiu descobrir? O que aconteceu com o Fiamada? Ela foi assassinada? O que a polícia já sabe até agora? Oi, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Minas. É uma notícia que a gente traz com muita tristeza, né? Porque a gente já vinha acompanhando o caso desde o final do mês passado. Inclusive, eu havia entrevistado a família da Fiamada, que na época ainda tinha esperanças de que a mulher pudesse ser encontrada bem e em segurança. Porém, hoje pela manhã, a família da Fiamada recebeu a pior notícia que eles poderiam receber. O corpo dela foi encontrado na zona rural aqui da cidade de Uberaba. A polícia civil havia recebido informações de um ocultamento de cadáver próximo ao quilômetro 822 da BR-262. E com o apoio da equipe do Corpo de Bombeiros foram até o local. Buscas foram realizadas e as equipes conseguiram encontrar o corpo da Fiamada, de 31 anos de idade. O aspirante Antônio Dias, do Corpo de Bombeiros, conversou com a nossa equipe e contou um pouco mais sobre como foi esse trabalho. Vamos acompanhar. Nós fomos acionados em apoio à polícia civil, supostamente para fazer a busca de uma vítima desaparecida desde o dia 22 de junho. Então, em razão da natureza da ocorrência, se tratar de uma zona rural, nós levamos os cães especializados em busca, junto com a guarnição, e iniciamos o apoio em trabalho à polícia civil. O local é uma área ampla, de vegetação relativamente densa. Então, o trabalho foi iniciado com a inspeção visual e, em seguida, com os cães farejadores. A vítima foi localizada pela equipe da polícia civil. O óbito da vítima foi confirmado pelos agentes da polícia civil que localizaram. Desde o desaparecimento da Fiamada, a polícia civil já tinha esse companheiro dela como suspeito. Muito disso porque o desaparecimento dessa mulher foi percebido no sábado, no dia 22. E, nessa mesma data, o homem reuniu todos os pertences dele da casa onde morava, com a Fiamada, e saiu de lá. Passou a morar, nos próximos dias, em um outro local. A polícia, então, começou um trabalho de inteligência, também utilizando informações e imagens de câmeras de segurança. Conseguiram realizar a investigação e chegar até essas informações, né? De onde estava o corpo da Fiamada e também desse principal suspeito. O delegado, o doutor Ciro Oteiro, conversou também com a nossa equipe e contou mais detalhes sobre essa investigação. Vamos acompanhar. A situação chegou no dia 26, com o suspeito registrando uma ocorrência de desaparecimento de pessoa. Mas, antes disso, a família já estava preocupada e suspeitando que algo pudesse ter acontecido com a vítima, porque ela desapareceu no sábado e, no mesmo sábado, o suspeito desocupou o imóvel no qual eles residiam. Então, isso já levantou uma suspeita. E a vítima, no dia que desapareceu, mandou uma mensagem para um amigo dizendo que estava trancada no banheiro. Aí, quando ele viu, ele respondeu, mas nunca mais ninguém conseguiu contato com ela. Então, a família já estava, assim, bastante angustiada, mas aí aportou aqui na delegacia a situação. O Reds era meio contraditório, né, com relação a endereços e fatos. E nós mandamos uma equipe lá, a equipe conseguiu encontrar imagens de câmera de segurança da vítima chegando em casa no sábado pela manhã. Pouco depois, o autor sai de bicicleta, depois retorna com o caminhão, entra em casa e joga um saco preto na caçamba do caminhão e vai embora. A vítima nunca mais foi vista. E, então, nós tratamos a situação como feminicídio já desde o primeiro momento. representamos pela busca e apreensão e prisão do autor, do suspeito. O Poder Judiciário e o Ministério Público foram bastante céleres e expediram os mandados. E nós demos cumprimento nessa manhã. A polícia civil, o homem, né, o investigado, aliás, esse suspeito preferiu não colaborar com a polícia civil. Ele contou apenas o que teria acontecido no dia do desaparecimento. A polícia civil, então, através da localização do caminhão que esse homem utilizou para transportar o corpo da FIAMA até a zona rural da cidade de Uberaba, foi que a polícia conseguiu identificar exatamente onde ela estava. O delegado também conversou com a nossa equipe sobre esse trabalho de localização. Na sexta-feira anterior, à noite, o autor encontrou a vítima no bar, na companhia de outros homens. Ele se irritou, ficou nervoso com essa situação, bateu no ombro dela e disse que em casa eles resolveriam aquela questão. E isso foi presenciado por testemunhas e o autor foi embora. A vítima não pernoitou em casa, mas às seis horas, por volta de seis horas da manhã, retornou para casa. A gente tem as imagens e, desde então, nunca mais saiu de lá. Ele não quis colaborar, não quis dizer onde tinha desovado o corpo, né, abandonado o corpo, mas nós conseguimos o localizador, a localização geográfica do caminhão, que deu todo o itinerário do caminhão naquele dia. Então, nós seguimos lá para a zona rural, onde o caminhão havia entrado numa propriedade, aleatoriamente, feito um caminho meio confuso ali, e deslocamos para lá com a equipe do corpo de bombeiros e conseguimos localizar o corpo. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, mas em razão das várias tatuagens da vítima foi possível identificá-la. Em razão do avançado estado de decomposição, não é possível dizer como foi a morte. O autor também, por enquanto, não deu a sua versão, né, então a gente ainda não sabe exatamente como ele a matou. Ele está preso temporariamente por 30 dias, tudo indica que permanecerá aí até o final da investigação. Nesse prazo, concluiremos e encaminharemos os autos para o Ministério Público. O suspeito, então, segue preso neste momento. E a gente faz questão, Luciana, de manifestar aqui os nossos mais profundos sentimentos, principalmente porque, muitas vezes, quem está em casa não sabe o que acontece, né, aqui nos bastidores. E no momento em que eu fui realizar a entrevista com a família da Fiamma, uma rede muito grande de pessoas estava por lá. familiares, amigos, pessoas que estavam querendo informações, torcendo para que a Fiamma estivesse bem e que agora recebe aí essa notícia tão trágica dessa morte, né, da Fiamma de 31 anos de idade. E ao mesmo tempo que essas pessoas, que esses amigos e a família acreditaram na gente, na potência do Cidade Alerta Minas, para tentar buscar informações sobre a Fiamma, eu quero dizer que vocês podem continuar contando com a gente até o fim desse processo. A polícia agiu rápido, conseguiu prender o único e principal suspeito desse crime. O encontro do corpo da Fiamma nesta quinta-feira é mais um elemento para que a polícia possa, de fato, trabalhar com a linha de feminicídio nessa história. E a gente vai até o fim lutando por justiça, lutando para que a memória da Fiamma seja respeitada e para que esse monstro, se de fato comprovado aí, a autoria, o crime, toda essa monstruosidade, pague todos os dias, até o fim da vida, por essa barbárie cometida contra essa mulher tão querida, tão amada por tantas pessoas. E uma história que a gente, de fato, não queria que terminasse dessa forma. Mas continuem contando com a gente. Vocês estão nas nossas orações. Aos amigos, aos familiares, a nossa solidariedade, os nossos mais sinceros sentimentos. A gente vai continuar ao lado de vocês e que Deus possa trazer o conforto necessário agora para que vocês continuem tendo forças para lutar por justiça. Estaremos ao lado sempre.